E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Hollow Knight nós estamos fazendo a gameplay do mod para PC chamado Lightbringer e hoje a gente vai continuar, tamo na bacia antiga, vamos pegar o pulo duplo vamo lá? no último vídeo a gente atravessou a hidrovia real e derrotamos o besouro, né? o guardião do esterco olha só quanto gel e a gente desperdiçou bastante gel porque a gente está sem o imã não tem problema, não tem problema o Lightbringer é um pouco mais difícil o nosso personagem, ele não carrega alma batendo ah, minha nossa, o que eu fui fazer? mas não tem problema também vai por aqui mesmo, já que a gente caiu o ideal era não ter caído, né? vamos derrotando aí os bichos o nosso ferrão tá bem menos dano do que tradicionalmente dava no Hollow Knight original eu já devo ter acabado de falar que o ferrão não faz com que um cavaleiro ganhe a aula, né? se a gente só ignorar nesse momento que as coisas dão bem errado tudo bem só tá tentando atravessar aí da forma mais rápida possível isso sempre dá ruim, né? olha só o que a gente encontrou aqui sabe o que é isso, né? mais uma chave simples aqui acho que vai ser necessário derrotar esse menino sem cautela porque é demorado falei com cautela e já tô sem cautela novamente essa é a famosa bunda morice que eu fiz é bastante feio mas funciona nossa, olha o que a gente fez, que legal deu um jibri é possível encostar aqui, ó uma dava e anel parece que uns caem aí com uma física diferenciada os inimigos diferentes a coisa não é boa a gente realmente tinha que cair aqui, viu? era obrigatório ter caído aqui, ó dá uns engasgos porque o mod é feito por fãs, né? então ele não tem a otimização necessária aí pra rodar vizinho mesmo num computador bom e agora que a gente abriu vamos para o receptáculo quebrado ó, ó ó, ó cadê o menininho? olha só, os bichinhos estão tudo ali eu não me lembrava da apresentação dele o que? ele está invisível? eu acho que ele não é invisível originalmente, viu? quase certeza bem, a gente conseguiu recuperar o gel estava preocupado que deu problema ali no jogo o receptáculo estava invisível a gente tem mania de tentar atravessar ele porque se acostumou com os poderes de antigamente a gente tem um jogador jogadorinho nossa ele está dá uma carga sempre que ele pula é bom tentar se aproximar dele a gente está usando a carga nossa não tem dificuldade com projéteis indo de baixo e de cima muito bem muito bem a gente tema aí e ir pro lado oposto dele é sempre indo em direção a ele perfeito derrotado o menininho agora tem um momento triste que vai dar uma olradinha na gente E aqui a gente desce, é um caminho sem volta, caso não haja pulo duplo Entretanto, há pulo duplo Asa do Monarca Feito Bom, agora o que fazer? Vamos terminar de abrir o que tem para ser aberto aqui na área Eu ainda não consegui arrumar o problema do teclado, o teclado está muito barulhento, me perdoem Olhando se está funcionando a nossa gravação Feito A gente pode subir aqui Podemos enfrentar muitos outros chefes agora com esse item tão importante Importante Vamos lá Um grube Já pegamos tantos grubes e ainda não entregamos nenhum para o pai dos grubes A gente vai utilizar esse recurso do coração de diamantes Agora tudo fica mais fácil A nossa movimentação fica muito mais tranquila Sem dor de cabeça Sem dor de cabeça A gente consegue já alcançar o castelo Palácio branco Ao fundo Nós não temos o necessário Nós não temos o necessário Aqui temos uma parede quebrável E já é Estação escondida É um banquinho desse lado Se for necessário Vamos dar uma explorada aqui antes Porque a gente não encontrou um cornifer nesta área Tem certeza Tem certeza que ele está em algum lugar Muito perto daqui Muito bem Vamos embrenhar Quase certeza Que aqui eu preciso Passar lá na borda do reino Que é o próximo lugar que a gente tem condições de ir O cornifer ficava ali em cima Ele já foi embora Como a gente derrotou o inimigo da área É assim que ele trabalha Assim que a ameaça se vai Ele também se vai Não tem mais porquê Cara, escondido Muito bem O que fazer agora? Armazéns da cidade? Estação da rainha Caminho verde Eu acho que temos que ir para a Dirt Mount Quase certeza Vou salvar aqui O Juzinho quer falar com a gente Mas a gente não vai falar com ele não Vamos comprar o mapa A bacia antiga Bem que lá poderíamos vender algo mais, né? Olha, a gente já pegou um item Assim E vamos através O pico de cristal Chegar aí onde a gente quer chegar Bom, acho que já que estamos aqui Eu irei enfrentar o guardião de cristal Enraivecido, né? Não sei se é assim ou não Isso Ídolo do rei Não era bem o que eu queria de Natal Mas tá bom Não tem problema Eu quero banquinho Que a gente enfrenta ele? Eu acho que é prudente enfrentá-lo Não tem problema Só pode tomar mais um dano Não tem problema Olha um erro Muito bem, voltando aí O guardião enfurecido Acho que tá indo razoavelmente bem Eu costumo dar dois ataques Consecutivos, mas Tá bastante disruptivo Eu acho que vou por volta aí de... Detalhe da vida dele Não sei nem como a gente desviou disso, mas Tá derrotado aí Mais um menininho Mas a gente pega mais um fragmento de máscara E a gente não tem nem 5 fragmentos de máscara Uma tristeza sem fim Tudo isso Porque eu quero Agora pegar o minério pálido Eu acho que é que eu acho que você não pode E a gente não deve ter essa ação Seca a análise de maiscara E a parte daianeira Eu acho que ele vai ser o chão Devemos pra cá Onde está Vamos lá. Vamos lá. Esse é disparado, um dos bichos mais chatos que tem na online. Disparado. Vamos esperar uma hora até carregar. Eu tinha me esquecido como essa parte é difícil. Hum, que bom, hein? A gente também tinha se esquecido que era possível usar o próprio obstáculo... Para matar o inimigo. Nossa, nossa. Será que vai dar? Complicadíssimo, hein? Faltei ela. Chegamos até a coroa de Oron West. É aqui que a gente vai encontrar... Encontramos nossa alma aqui do lado de fora. Vocês podem ver, a gente perdeu todos os dois mil e poucos, não tem problema. Desacerto, faz parte da experiência. Bom, eu acho que só nos resta... Voltar para... Voltar para... Dirt Mount. E... E é isso. Voltar para o Dirt Mount. Voltar para o Dirt Mount. Não tem muito o que ser feito aqui. A gente já abriu praticamente tudo. A gente vai ter que enfrentar a Moscona. Uh, toma. Não vai ter jeito, você vai ter que enfrentar a Moscona. Só que a gente vai encerrar antes de enfrentar a Moscona, né? O que a gente pode fazer... É ir na Cidade das Lágrimas e... Isso, a gente vai na Cidade das Lágrimas... Poupar o nosso ferrão. Eu acho que é uma boa saída. A Cidade desvanecente. Armazém da Cidade. Eu acho que é uma boa saída. Cidade das Lágrimas. Aqui é só cair e ir embora. O que eu sempre acho que vai dar certo se eu ficar do lado direito? Beleza, vamos fazer umas vendas? Vendendo um ídolo do rei Vai contar uma historinha, não sei se vocês sabem Mas... Ele conta um monte de coisa conforme você dá itens pra ele Deixando o menino mais forte então... Muito bem... Melhor o pálido, mais 800 gel pro segundo upgrade Vamos ver como ele está matando os inimigos Ah, melhorou bastante hein Melhorou bastante Já é preciso matar Esses que vão com uma pancada Ainda é necessário quatro pancadas pra matar um guarda desse Uma pena, uma pena Uma pena E agora hein amigos, o que fazer? Vamos ter que enfrentar a Moscona Vamos encerrando por aqui A gente já fez bastante coisa Hoje a gente já tomou um desacerto Perdendo quase 3 mil gel 2.700 por volta 2.700 Ou mais de 3 mil gel Porque a gente derrotou dois chefes Bom, fica assim então pessoal No próximo vídeo a gente vai ter que enfrentar a Moscona Senão não tem como avançar mais no jogo Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal A gente joga all night bastante no canal Nós jogamos jogos indie, metroidvans e indicações Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim, até o próximo vídeo E vamos lá